e nós vamos começar este penteado repartindo de orelha a orelha eu vou prender aqui só para não misturar o cabelo tá o primeiro lado nós vamos repartir em três partes se você quiser deixar fios de contorno aqui na frente pode deixar não tem problema a primeira parte vamos fazer o torcido até chegar aqui atrás e reservar a segunda parte mais um torcido reservar junto com o outro a terceira parte um último torcido e também reservar com as outras duas fazemos igualzinho do outro lado agora com tudo pronto nós vamos pegar as partes de um lado e a parte do outro lado e prender no mesmo elástico e fica assim essa primeira parte soltei o cabelo de baixo e agora nós vamos repartir todo esse cabelo ao meio aqui a parte de cima e também a parte de baixo vou reservar um lado e trabalhar com o outro não vou pegar lá da frente aqui desse meio e também eu não entrei com o cabelo lá no fundo todo o cabelo peguei superficial na parte de cima aqui vou prender com um elástico de silicone e vou soltar essas mechas aqui ó vou deixar esse cabelo mais fofinho de novo agora sim eu vou pegar lá da frente uma mecha e na mesma linha daquela vou pegar aqui deste lado também mais uma vez eu prendo com o elástico de silicone agora eu dou uma volta em torno dela mesma aqui ó pus dois dedos aqui puxei dei uma volta em torno dela mesma da própria mecha e também vou soltar estas mechas para ela ficar mais fofona mais bonitona solta mais aqui no meio que aí acaba cobrindo o elástico anterior agora eu abro esta daqui de cima e vou pegar a trans a parte de baixo tá vendo o elástico de baixo trazer por dentro dessas duas e vou prender lá em cima essas duas estão penduradas aqui nós vamos pegar outra mecha de baixo divido ao meio também a junto com essas duas e vou prender abro as mechas solta de cima vejo aqui a proporção tô abrindo mais um pouco e agora esta de cima é que eu vou abrir ao meio trazer a mecha de baixo vamos pentear reservar lá em cima gente não puxa assim ó tá é suave só para ela ficar aí lá em cima para não te atrapalhar novamente eu vou prender a mecha de baixo que agora já é a última para mim passar não prende ela aqui ó fica lá perto do corpo vou passar o elástico de silicone novamente de novo abrir essas mechas o máximo que eu puder eu gosto de puxar bastante para ela ficar bem grande trago a parte de cima vejo aqui as proporções como estão e mais uma vez eu vou abrir traseira de cima reservar e de novo eu vou prender como acabou as partes para embutir então eu vou só passar o elástico de silicone como eu não embute nada então eu vou de novo rodar rodar em volta dela mesma antes de abrir as mechas soltei a parte de cima de novo eu abro essa parte de cima e trago a de baixo onde eu vou reservar aqui gente vocês vão fazer a mesma coisa até o fim do cabelo ou até a altura que você quiser não precisa fazer todo o cabelo né eu quero fazer tudo agora este outro lado a gente faz exatamente a mesma coisa aqui embaixo você ajeita tudo e vai prender num elástico de silicone só se você ver que o buraquinho aqui tá muito grande segura no elástico e abre mais puxa mais pra cobrir os elásticos você pode colocar essas plaquinhas de trança esses grampinhos com pontinho de luz você põe o adorno que você mais gostar pode por só aqui em cima se quiser cobrir os outros elásticos também se você ver que a sua trança ficou muito aberta você pode unir as duas segura com cuidado um grampinho pequeno lá por trás você vem fazendo uma costura vem fazendo assim ó vem costurando e aí ele vai ficar vai segurar as duas trancinhas mais juntinhas uma da outra prontinho gente esse é o resultado da nossa trança de hoje espero que você goste não se esqueça de curtir compartilhar deixa aqui o seu comentário o que você quer ver aqui no canal mais tranças mais penteados mande sua sugestão um super beijo e até a próxima